Ah, esporte, o que fizeram com você? Um dos maiores clubes do Nordeste precisa da nossa ajuda. Campeão nacional em 87 da Copa do Brasil em 2008, três vezes da Copa do Nordeste, várias vezes campeão pernambucano, hoje o esporte vive problemas financeiros que impedem o clube de crescer. Eu tava aí construindo muito o time de São Paulo e Rio, eu falei, mano, tem que valorizar o Nordeste, mano. Esse ano eles estão mostrando que o futebol lá sim merece e deve ser valorizado. Então é isso, molecada, com a ajuda do chat aqui, a gente vai tentar deixar o esporte como o melhor time do Brasil e consequente do mundo. Mas antes de tudo isso acontecer, galera, eu tenho uma mensagem pra vocês. E esse vídeo é uma parceria com a galera do melhor aplicativo de futebol, OneFootball. Com o Brasileirão rolando esse final de semana e os melhores campeonatos aí, Copa América, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Eurocopa, você tem que estar por dentro de tudo que tá rolando com o teu time do coração ou a sua seleção do coração. Notícias, estatísticas, placares em tempo real, próximos jogos e claro, aquela aba que a gente gosta, mano. Vai vendo o mercado da bola. Você deve estar se perguntando, Fredão, que mancha é essa no seu celular? Galera, tava dando um rage, eu ia acertar a mesa e acabei acertando o meu celular. Será que Fortaleza vai se manter no topo? O São Paulo, ele vai se recuperar? E o Lisca doido, vai pro Internacional mesmo ou não? Aliás, também estou usando o OneFootball para atualizar o meu FIFA 21 Modo Brasileirão. Clique aí na descrição para baixar o melhor aplicativo de futebol para ficar por dentro de tudo que tá rolando agora no Mundo da Bola. É isso aí, galera. Bora pro vídeo. Número 1. Ganhar o Brasileirão 3 vezes em no máximo 5 anos. Número 2. Ganhar a Copa do Nordeste 3 vezes seguidas. Número 4. Trazer Joelton por pelo menos uma temporada. E número 5. Vencer tudo isso em 5 anos. De cara, vocês estão vendo os maiores overs do esporte. Neilton e Thiago Neves, pelo amor de Deus, né? São os que lideram aqui. E depois vêm os outros jogadores como lateral direito, zagueiro, volante, lateral esquerdo. Beleza, mano. Vocês estão vendo os maiores overs. Bora ver como é que tá a escalação nesse exato momento do maior time, futuro maior time do Nordeste. Já dá pra ver, galera, que aqui a gente vai precisar um volante pelo lado esquerdo e um zagueiro pelo lado esquerdo. E, cara, se juntar mais uma grana, talvez contratar mais um atacante. Eu tenho esse Marquinhos e o Jonas Toró. Porém, as visões gerais dele, mano, pra campeonato de Série A do Brasileirão é muito baixa. E eu tenho ainda o André Balada, mano. O André Balada tá aqui. Minha pegada vai ser talvez pegar atacantes como ele, o Trelles, o Mikael e colocar pra vender, mano. Pra ver se a gente gera um lucro e começa a contratar jogadores pra essas posições aqui. Então é isso, mano. Bora buscar jogadores pra melhorar o esporte na primeira temporada. O primeiro jogador que a gente vai tentar trazer pra esse projeto do esporte é o Ricardo Graça, mano. Que está no Vasco da Gama na Série B. Meu amigo, bora ver se a gente envolve algum jogador. Eles abaixam essa proposta que tá entre 6 a quase 9 milhões. 2 milhões e 200. E não se fala mais nisso, Marcelo Cabo, caramba. Nossa, mano, esse maluco, ele é experiente em negociação. Fiquei quase uma hora aqui. Boa. Nossa, primeira contratação aí, o zagueiro, que era do Vasco, o Ricardo Graça. Que nem eu falei, galera. Meu objetivo é ser o melhor time do Nordeste. E nesse primeiro semestre, bora dar show. Mas pra isso, precisamos de fazer mais algumas contratações. O Ricardo Graça não é suficiente. Um clube turco que é o Rafael Thierry por 2 milhões e 600. Ele que perdeu a posição dele, né, mano. Só que a transferência mais chocante é o Bournemouth pagando 9 milhões pelo nosso goleiro titular, Maílson. Que já evoluiu, mano. Era 71, agora é 72. E quer ir pra Inglaterra, mano. Quer ir pra Europa. E a gente vai ter que ir vendendo. Bora atrás do Neneca, mano. Goleiro do Flamengo. Vamos negociar uma alternativa. Pra deixar o Neneca sair, eles querem menos de 1 milhão. E queria um Paulinho Mocelli. Esse Senna é top. Eu te amo, Rogério Senna. Boa. Taca a minha mão. Taca a mão do Fredinho Bala. Com firmeza. Boa. Fracassa a transferência. Fracassa a transferência. Essa é a mais importante. Que ia pros cofres do Sport 9 milhões. Com isso agora eu tenho 4 goleiros, mano. Vendemos Ronaldo para MLS e Trelles para o Fortaleza. Bora. Eu preciso ganhar 3, mano, em 5 anos. Já tem que ganhar aqui. Lá no Neilton. Linda a bola para Neilton. Vambora, Neilton. Sucessor de Neymar. Neilton. Isso. Cruza, meu filho. Faz o gol. Faz o gol. Ah, mano. Linda a bola. Vamos, Everaldo. Faz o gol, Everaldo. Faz o gol, Everaldo. Boa. O primeiro título aqui do Reconstruindo, mano. O primeiro objetivo. De vários que a gente tem aqui. Vambora. A gente está comendo o cabelo. A gente está comendo o cabelo. Campeão da Copa Nordeste. Pelo amor de Deus, né, mano? Metade da temporada. Bora ver, mano. Como estamos aqui no Campeonato Brasileiro. Olha só, galera. Décimo, mano. Para classificar para a Sul-Americana. Não está mal. E a gente só contratou 2 jogadores. Com a venda dele, galera. Bora ver quanto a gente tem agora de grana. 20 milhões. E agora sim, mano. Bora colocar o Sport no lugar merecido dele já na primeira temporada. Com as nossas vendas e ele não está tendo oportunidade de jogar no Fluminense. Bora contratar aqui, mano. Martinelli. Roger Machado quer o nosso lateral direito reserva. Porque o Patrick é o titular. E mais 1.200.000, mano. Está bom demais. Mano, Piton, mano. Aqui, ó. Piton. Visão geral de 69. Ele não vai encher o saco do Sander. Só que na segunda temporada o Piton já pode tomar corpo. Esqueci de um detalhe. 14% da próxima venda. Evita. Por que o Thiago Neves está perdendo o over, galera? Vamos apostar nesse jogador linco. Que é do Santa Clara, lá de Portugal. 4.900.000, beleza, mano. Minha esperança é esse cara evoluir aqui, no Brasilzão. 5 contratações. Uma, talvez desnecessária, porque o Maílson não saiu. Mas espero evoluir e, na primeira temporada com o esporte, chegar pelo menos nas competições sul-americanas. Terminamos em sétimo lugar. Meu amigo, olha a quantidade de empates. 14 empates, mano. A primeira temporada está bem demais. O Sebaixado, Cuiabá, Tratiguaniense, América Mineira e Chapecoense. Copa do Nordeste, galera. Ganhamos já na primeira temporada. Faltam mais duas, mano. Nem se reconstruindo. Quem ganhou a Sul-Americana foi o Reitistas. No perito, para cima do Grêmio. Top. Ano que vem é o esporte. Quem ganhou a Copa do Brasil, galera, foi o Internacional, para cima do Flamengo. Caímos na segunda fase, para o América Mineira. Aí, foi zoado. Quem levou o Libertadores na primeira temporada foi o Boca Juniors para cima do Palmeiras, mano. Olha só. E o Palmeiras eliminou o Galão. Mano do céu. Olha quem foi o artilheiro da Série A. Marquinhos. Sim, o nosso Marquinhos. 22 gols. Melhor que Gabriel Barbosa e Zarate do Galo. No geral, o cara fez 27 gols, mano. Matador de vovô. Evoluiu 6 casinhos. Boa. Esse é o meu cara. Everaldo, mano. Bem equilibrado. 10 gols, 11 assistências. Aí, veio o Neilton. Evoluiu 4 casinhas. Está com uma visão geral top. A Europa vai estar de olho nele. Eu estou ligado. Tiago Neves terminou com uma visão geral de 71. Provavelmente, na segunda temporada, não vou usar ele. Mas, ele vai ficar aqui até se aposentar. Na primeira temporada, evoluiu 3 casinhas. 5 assistências, 4 gols. Está bom também. E olha o Patrick. Desafiando a lei da vida. Com 32 anos, ele aumentou 4 casinhas. Bora. Patrick na Copa do Mundo. Eu acredito. Com o nosso goleiro maiús que a gente ia vender, não rolou a venda e ele está aqui. Evoluiu demais. Com esse rosto lindo do Patrick, bora para a segunda temporada e ver, mano, quais são as nossas competições e quanto teremos de grana. Que aqui ainda sobrou 11 milhões. Diretoria, por favor. Não passa a mão no dinheiro, não. Na segunda temporada, teremos 17 milhões para as transferências e 72 mil de verba salarial. Está muito bom para o esporte aqui. A Europa veio atrás de Marquinhos, artilheiro do Brasileirão, né, mano? Aí que dá. A gente vai vender ele e procurar outro atacante para o nosso time. Na verdade, estou vendendo praticamente os nossos dois atacantes, titular e reserva. Argentina e Junos pagando 7 milhões pelo Jonas Toró. Olha lá, ele vai se aposentar, mano. O cano vai se aposentar, mano. E caramba, o cano parece um pouco, né? Olha que o Inter contratou, galera. Último ano de contrato dele pelo confiança, esquecido na Série C. Bruninho, mano, que era do galo. Vou contratar esse cara, está baratinho demais. Oferecemos 7, eles querem 5% da próxima venda. Aceita, mano. Boa sorte, Marquinhos, na Alemanha. E cansado de sofrer com Jorge Jesus. Bora repatriar Gilberto para o Brasil, mano. Para jogar no nosso querido esporte. Oferecendo quase 7 milhões por ele. Jorge Jesus da Deep Web, que é 7... Mano, você não vai me vencer nesse duelo, não, mano. Na boa. É 6 milhões e 500 e acabou. Eu não vou ceder. Você vai ceder. Eu não vou ceder. Você que vai ceder. Sabia! Eu sabia, mano! No nosso time, a gente só tem na Zaga, com uma visão geral boa, Ricardo Graça e Maidana. A gente precisa de mais um cara. E Carlo Cuesta pode ser esse jogador. Aceitaram 7 milhões por ele. Boa! Para compor o nosso elenco, contratando aqui o Lucas Piazon, mano. Que mexaria. Entre 2 a 3 milhões. Paulinho Boia. Está no último ano de contrato, por isso deve estar barato. Oferecendo 6 milhões por Paulinho Boia, mano. Só para ser reserva. Crespão da Deep Web. O projeto está ficando legal. Jogadores que vêm para ser reserva. Só que a gente precisa de um atacante, mano. Para ser reserva dele. Já que Marquinhos e Jonas Toró foram vendidos. Ele não era do Galo, esse maluco, mano? Olha só o valor desse maluco. Baratinho demais, mano. Na boa, se a gente tinha mais grana, dava para contratar jogadores melhores. Mas aqui eu estou tentando um pouco de realismo. Então bora ver se isso vai ajudar o nosso time aqui nessa segunda temporada. Agora, galera, é a hora da verdade, hein, mano? Ó, ó. Ah, mano! A gente está na pré-Libertadores, mano! A gente está na pré-Libertadores! Não é Sul-Americana! Ele vai embora. Iago Maidana vendido para o Benfica por 32 milhões. Jorge Jesus viu o cara, conhece o cara. Quando a Genera reabrir, na segunda temporada, a gente precisa de outro zagueiro. Para entrar na fase de grupos pau a pau. Vamos embora! Primeira partida aqui na Ilha do Retiro. Engolido, Independiente. 0x0. Primeira partida 0x0. Jogo da volta, mano. Na Argentina. Vamos embora, Sport! Por favor, mano! Confiança total! Vamos embora, vamos embora! Quero o Libertadores! Eu já achei que estava na Sul-Americana mesmo esse ano. Isso aí, Sul-Americana. Essa é a nossa realidade, mano. Não conseguimos chegar na fase de grupos da Libertadores, mas está aqui o nosso grupo. Atlético Tucumã, Libertar e Colo-Colo. Todo respeito! A Sul-Americana é nossa, caramba! Bora descobrir se isso vai acontecer! Cansado de ser reserva do Maílson, Luan Poli foi para o Brighton da Inglaterra. Bom demais! 6 milhões! E Maílson vai para o Ginésio, mano. Logo aqui no meio da competição da Sul-Americana. Mano, tem que fazer. Boa sorte! Vendendo aqui o Neilton para Lásio por 44 milhões, mano. Nené, que mesmo assim ficou sentindo que ficou na reserva, que é ir para o Corinthians. Vende! Para o gol, eu poderia contratar Matheus do Braga com uma visão geral de 81, mas achei que é meio apelação. Com isso, resolvi contratar o goleiro do Goiás, Tadeu. Uma visão geral de 77 com 30 anos. Na ponta direita, eu poderia trazer o Julian Alvarez do River Plate, mas eu pensei. Bora trazer um cara que já foi renomado, já jogou bastante tempo na Europa e hoje é o Margo Banco de Reserva. Então, por isso, galera, resolvemos fazer a proposta de quase 18 milhões por ele. Jogador de seleção peruana Carrilho. Cara, se a gente não ganhar a Sul-Americana, Copa do Brasil, ficar bem no Brasileirão, vai ser um crime, mano. Sim, senhor. E Patrick ainda é o titular, né? Gilberto não tem a visão geral ainda acima dele. E olha como é que está aqui, galera. O Thiago Neves, mano, a visão geral dele já baixa pra caramba. Oito contratações e bora ver se elas deram resultado na segunda temporada. Salvamos! Cara do céu! O Sport foi campeão brasileiro já na segunda temporada. Bora! Vambora, meu leão da Ilha do Retiro! Três pontinhos na frente do Internacional que ficou em segundo colocado. Depois veio o Galo e o Palmeiras, mano. Bora ver se é baixado rapidão. Vitória, Curitiba, Juventude... Pô, Cruzeiro, tá de sacanagem. Já ganhamos o Brasileirão na segunda temporada. Top demais! Copa do Nordeste. Veio a segunda Copa do Nordeste seguida. Mais uma, mano. Pra fazer três, mano. A trinca favorita. Sul-Americana! Ué! Vai! Lanús venceu por 4-3 nos pênaltis, meu amigo. A gente caiu nas quartas, mano. Era pra ganhar, mano. Era pra ganhar. Aí tudo bem. Perdemos pro campeão. Que isso? Lanús ainda eliminou o Santos depois da gente. E depois ganhou da LDU de Quito. É um parabéns, mano. Merecido. E a Copa do Brasil, será que veio, galera? Nem chegamos na final. O Vasco ganhando o Flamengo nos pênaltis. Caímos nas quartas pro Parmeira. 3x1. Libertadores. Só por curiosidade. Quem ganhou foi o River Plate. Meu Deus. Masterclass. 4x0 pra cima do Racing. Meu amigo. O artilheiro aqui do Brasileirão, galera. Foi o Marega. O Marega que, se não me engano, na vida real ele é o quê? Jogador do Porto ou já passou pelo Porto? 21 gols, mano. Olha esse galão aí. Gilberto do Bahia ficou em segundo. A Tia Pong, jogando pelo Internacional, ficou em terceiro. Algum jogador do nosso time, sim. Martinelli e Everaldo. Assistências. Linco com 10. Foi o líder aqui. Martinelli e Patrick também contribuíram. Relatório mostrando rapidão. O artilheiro foi Martinelli. Goleador pra caramba, mano. 25 gols e 10 assistências. Aí os outros jogadores. Nossa, ele vôlei os 6. Casa esse Martinelli. Mano, já já a Europa vai estar de olho nele. Ele tem 21 anos só, mano. Beleza. O Everaldo continuou evoluindo bem. Foi o vice-artilheiro. Muito bom. Lincoln, ótimos números. Para um meio atacante. Evoluiu 5 casinhas, 12 gols. 16 assistências no total. Bruninho jogou bastante partida, só que não foi tão goleador assim. Mas não tem problema. Nossa esperança é ano que vem ele melhorar. Patrick, nosso lateral com 33 anos. O nosso capitão aqui do Leão. Parou com a visão geral de 77 e não diminuiu. Isso é top demais. Ricardo Graça. Zagueirão evoluiu duas casinhas. Martinelli evoluiu pra caramba. Carrilho. Boa. Não perdeu o ovo. É muito importante pra próxima temporada, galera. Everaldo evoluiu. Tadeu evoluiu uma casinha. Sander. Lincoln. E vamos ser sinceros, mano. Isso daqui... Olha só o nosso zagueiro Carlos Cuesta. Isso daqui é time pra ganhar Libertadores já na terceira temporada, mano. Na terceira temporada a gente tem potencial pra ganhar tudo que tá disputando, mano. Então vambora. E ainda mais que a gente ainda deixou uma grana reservada pro Joelto. Se o Bruninho não virar o matador dessa equipe. Com tanta venda, terminamos a temporada assim. Com uma grana sobrando de 55 milhões. E assim me despeço da segunda temporada com essa imagem linda, mano. Vambora pra terceira. 3 milhões a mais do que a gente tinha quando a gente terminou a segunda temporada. Dá pra fazer contratações pontuais e ganhar mais uma vez o Brasileirão. Ganhar pela primeira vez a Copa do Brasil aqui nesse reconstruindo. Porque eles já ganharam em 2008. E emplacar a terceira Copa do Nordeste seguida. E por que não a tão sonhada Libertadores e Mundial, mano. Imagina esse reconstruindo terminar já na terceira temporada. No seu último ano de contrato, o Joelto foi inteligente demais. Falou para o Newcastle que não vai negociar. E olha o valor dele, mano. Faltando 12 meses. Ou vende por esse valor. Ou sai de graça na quarta temporada. Eles querem o Paulinho Boia. Mais 11 milhões. Pra bater o valor do Joelto. E cara, mano. Saiu melhor do que eu esperava. Bora aceitar, mano. E sim, Joelto agora é do esporte. É sacanagem com o Bruninho. Porém, a gente pode treinar ele para ser o meio esquerda. E eventualmente preencher esse espaço aqui do Everaldo, galera. A verdade é que a gente também precisa de um goleiro reserva. Porque essa visão geral de 67 pode ser perigosa se o Tadeu se machucar. Para disputar com o José Wellison contratando aqui Douglas Augusto Cria, do Fluminense, que está no PAOC. É assim que fala o Notitime? Provavelmente. Eu acho. Somente duas contratações na terceira temporada. Será que fechamos o elenco, mano? Quer saber? Não vou contratar nenhum goleiro, não, mano. Goleiro se faz em casa. Caramba, eu vi errado. Não sei porquê. Mas ele tem uma visão geral de 62. Já colocar um treinamento específico e já promover para o nosso grupo profissional. Olha o nosso grupo na Libertadores, grupo A, com River Plate, Alcas e Lianeiros. Com esse elenco a gente tem obrigação chegar entre os quatro melhores aqui da América do Sul. Não fomos os líderes aqui no nosso grupo, galera. River Plate que classificou em primeiro. A gente entrou em segundo. Nas oitavos vamos enfrentar o time Brasileiro, o Internacional, mano. Só que antes de jogar essas oitavas, Alásio quer roubar mais um jogador nosso. 30 milhões pelo Everaldo. Os caras estão achando que nós é convênio deles. Só que o cara quer jogar na Europa, mano. Bora aceitar. O bom é que a gente já vai colocar o Bruninho nessa nova posição e ele estava treinando para isso. A única coisa que vai mudar aqui, galera, é que talvez o Piazão vai ser promovido ao banco de reserva. Ah, tem também Thiago Lopes aqui, mano. Pode fazer... A meio direito tem uma visão geral boa de 75. Só fui falar isso. O Sassuolo quer levar ele embora, mano. Mano... Vai, aceita. Se passarmos aqui do Internacional, a gente pode fazer novas contratações. Beleza, molecada? Vambora. Primeira partida da Libertadores. Terceira temporada. Perdemos de 1x0 para o Internacional, mano. Pelo amor de Deus. Perdemos na nossa casa agora o jogo da volta, mano. Lá no Beira Rio. Bora, mano. Bora causar uma surpresa. Caraca! 3x0! Carrilho! Carrilho! E Martinelli, mano! O Sport engoliu o Colorado. Vambora! Temos agora 62 milhões em caixa. Assim está o nosso time. E, mano, eu vou decidir, não vou contratar mais ninguém. Eu acho que isso daqui é suficiente para ser campeão aqui no Brasil e também na América do Sul. Nas quartas, vamos enfrentar o Independiente, galera. Que já nos amargurou, né? Quando a gente tentou entrar na pré-Libertadores, se não me engano, do ano passado. Douglas Augusto tomou a vaga de José. O Ellison tem uma casinha a mais de evolução. Olha o time dos caras e, com todo o respeito, na humildade, sou mais aqui o nosso leão. Vambora, Sport. Primeira partida na Argentina. Meu amigo, o que foi isso? Meu amigo! O que? Que jogo foi esse, mano? E aqui na Ilha do Retiro. Vambora, Sport. Casar, 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 casar. A turma é mesmo boa. Sport, Sport. Na semifinal da Libertadores. Vambora! Semifinais definidas. Vai ter brasileiro na final. Depende do nosso time. Vamos enfrentar defensa e justiça nas semifinais. E Vasco vai enfrentar o Galo. Meu amigo, mano. Primeira partida das semifinais. Não espero. Olha que formação deles estranha. 3, 4, 2, 1. Bora ver se isso vai casar certinho. Na Argentina. 4x1. Vambora! Bruninho. Bruninho duas vezes, galera. Depois Carrilho e Lincoln. Vou até colocar o time reserva. Não vou colocar, não. Tô zoando. Vambora, mano. Um pé já na final. E agora sacramentou. Meu Deus, 3x0. Na terceira temporada, o Sport é finalista da Libertadores da América. Final da Libertadores definida é contra o Galão da Massa. E eles tiveram que ganhar de 2x0 pra passar do Vasco da Gama no agregado. Os dois melhores times do Brasil são os dois melhores times da América do Sul. contra o time do Galo, que tem ainda Hulk, Zaratio, Alan, Mareiga, Tietê, Nátio Fernandes, Vegas, Natan Silva, Gabriel e Coco e Lima Santos no gol. Façam suas apostas, mano. Quem vai ser o campeão? E eu quero, mano. Que o Leão da Ilha do Retiro vença. Vambora! Zaratio carregando ela. Vem partir no Galo. Fui na bola, mano. Fui na bola. Boa Cuesta. Que carrinho perfeito. Só que de novo Cuesta. Gigante nosso zagueiro colombiano. Vambora. Contra-ataque aqui. Joga no meio. De novo não desiste. Tô com mais uma. Carrilho. Carregando o link com o brasileiro. Jogo pra Joelito. Joelito me mandou. Que defesa de Lima Santos. Que esse goleiro, mano. É RG, Nielgen. Mano, quase um golaço insano de Joelito. Ia curvando pra dentro. Ia curvando pra dentro. Ia curvando pra dentro, mano. No máximo ia bater na trave. Mas vambora. Olha o cara e esbala, mano. Jogou mais uma pra Hulk. Não deixa a Hulk escapar. Boa, Sandra. Que carrinho pra cima do Hulk. Bruninho não deixa essa bola sair, não. Vem partindo agora o nosso meio esquerda. Cruzou pra Joelito. Dominou que nem um matador. Golaço! Que golaço! Vamos, Sport! Vamos, Leão! Falta pro Galo. Olha só, Hulk. Caramba. O Hulk emendou, maluco. Atlético Mineiro joga na pressão alta. Sai Vegas entrando. Guilherme Arana, que é reserva nesse time. Que isso. Nath Fernandes. Parou, brecou. Tocou no meio. Marega. Salva aqui o nosso goleirão. Vambora! Rasga daí de novo. Valeu, Tadeu! A bola é nossa ainda. Bola é nossa, bola é nossa, bola é nossa. Boa! Olha só, Hulk. Passou por cima. Ajeitou o Tardelli. Trava na minha zaga. Se salva, Zarate. Boa, Tadeu! Vai alçar na área. Não tira os caras da defesa. Olha só, Hulk. De novo, Tadeu! Hulk ganhou o rebote. Aí. A Arana deixa tudo igual. Aos 81 minutos. Uma hora, mano. Tava dando eles depois. Pressão insana dos caras. Com medo de correr riscos, galera. Bora colocar o Piton aqui e tentar reforçar pelo menos o fôlego do nosso sistema defensivo. O time dos caras tá mortinho, boa. Na prorrogação sou mais esporte. Bora aproveitar isso. Cara, vou colocar o José Welleson improvisado na zaga ali. No lugar do Cuesta, mano. Não pode ter um cara com uma estamina tão baixa assim, não. Beleza, mano? Essas são as nossas mudanças. Prestar atenção no Joelito também que tá cansado. Bruninho, tô com mais uma. Vai, Bruninho. Joga na área. Olha só. Jogou. Vambora! Calma, 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 calma. Tranquilidade. Usa a cabeça. Joelito. Protegeu. Usou o corpo. Bateu de golaço! É Joelito, pai! É o esporte. É o leão da ilha. Vambora! Abraça, Fredinho. Bala! Vamos! Isso é gol de camisa! 10! Isso é gol de matador! Falei, calma. Para, pensa. Olha que virada, mano. Olha que virada. Olha que golaço! Ricardo Graça. Mais uma vez procurando o Joelito. Que tem amarelo. Cuidado. Zaraty. Que lindo drible de Zaraty. Mas tá cansado. Tira daí! Sobrou pra ele de novo. Tardelli tocou pra Hulk. Não deixa chegar na canhotinha. Tardelli invadiu. Cruzou, meu amigo. Não acredito, mano. Meu amigo. Olha isso, Brado. Empatado. Que final de Libertadores é essa, mano? O vídeo vai ser 50 minutos só com os melhores momentos dessa final. Vamos pra segunda etapa. Se permanecer tudo igual é pênaltis, mano. E pênaltis eu não quero ir contra o Galo, não. Os caras são sortudos nos pênaltis. Cleiton entrou aqui. Pode ocorrer lei do ex. Ele entrou no lugar do Douglas Augusto. E, mano, também entrou. Porque se tiver pênaltis, olha só a visão geral dele nos pênaltis. 78. Pode ajudar aqui. Vambora, segundo tempo. Já cobra aí o lateral. Gilberto. Alça na área. Jogou pra... Joelito! Joelito! Vambora! Joelito! Hat-trick na final de Libertadores. Sinistro! Gilberto entrou. Que cruzamento! A zaga do Galo não deu conta. E, mais uma vez, ele cria da base do esporte. Voltou da Europa. Acreditou no projeto. E pode dar o título da primeira. Libertadores. De um time do Nordeste. O melhor time do Nordeste agora. O melhor time da América do Sul. Vambora! Comemora Masterclass de Joretto. Chora, Hulk Bumbum Granada. Patrick, na sua despedida, você vai erguer, mano. Essa taça maravilhosa. Vamos! Casa, casa, casa. A turma é mesmo boa. É mesmo da Fusaca. Esporte! 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 Meu capitão. Contratei o Gilberto para ser o titular. Só que o meu capitão não quis abaixar o over, não, velho. Foi aguentando. Com uma visão geral de 76, 34 anos. O esporte vem para ser o primeiro campeão da Libertadores do Nordeste. Ergue aí, Patrick. Lei do ex também. Vambora! É isso! Esporte! Campeão da Libertadores de 2023. Vambora! E queremos mais! Só que queremos também ser o melhor time do Campeonato Brasileiro pela segunda vez consecutiva. Bora emplacar o tri. E que poético. Na última partida da nossa casa contra mais o time do Nordeste Ceará. E o esporte? Sim, galera! Fui pela segunda vez consecutiva campeão brasileiro. Terminamos na frente do Galo por um pontinho. O Galo deve estar o dia no esporte agora nesse exato momento, galera. Boa! Os rebaixados. América Mineira, Ceará, Botafogo e CRB. Na Copa do Nordeste veio o tri, galera! Sim, senhor! Veio o tri da Copa do Nordeste. Já concluímos um desses objetivos. Sula-Americana foi do São Paulo. Então, na Recopa Sul-Americana do ano que vem, a gente vai enfrentar o tricolor paulista. Super Copa do Brasil, galera! Ganhamos do Vasco da Gama! E a Copa do Brasil? Veio! Um agregado 5x4 pra cima do Palmeiras. Olha só! Em 2008, ganharam do Corinthians. E em 2023, ganharam aqui do Palmeiras, mano! Joelton terminou 4 gols atrás do Marega. Ficou em 5º lugar, mano. Beleza! Ó, o Martinelli em 14º, fez 10 gols. Assistências. O Lincoln deu 8 assistências aqui pro Sport. Bora ver os dados completinhos do nosso time antes de jogar esse Mundial. O Rei da Libertadores, mano! Ele foi o nosso artilheiro aqui nessa terceira temporada. Que contratação! Merecido demais! Martinelli foi o vice aqui. Depois, Bruninho, que se encontrou nessa posição, mano. E olha só! Evoluiu pra caramba! 82! Carrilho! Veterano, galera! Aumentou uma casinha, 17 gols, 3 assistências. Olha o Lincoln, mano! Que isso! 15 gols, 15 assistências. Meu amigo do céu! Até Martinelli foi evoluindo aqui. Douglas Augusto evoluiu bem pra caramba também. Tiago Neves na sua despedida com uma visão geral de 60. O nosso capitão, Patrick, vai se despedindo com uma visão geral de 76. 4 gols, 4 assistências. Sander também, mano! Ótimos números, 33 anos, mas ele não vai se aposentar, não. Tá aí os maiores overs. Bruninho liderando. Ricardo Graça na zaga, segurança pra caramba. Boa! Top demais! Olha aí os outros jogadores. Esses são os jogadores com a visão geral de 80. Do Joelton pra cima. Mas tem que elogiar Tadeu, né, mano? Que isso! Catou demais também nessa final. E também cuesta o zagueiro colombiano de 24 anos. Decepção, cara! Eu não tenho ninguém. Tanto porque em 3 anos, os jogadores que a gente contratou pensando no futuro ainda estão evoluindo. Então está muito bem se reconstruindo aqui com o esporte. Vamos enfrentar o Aulaim e Real Madrid vai enfrentar o New York Red Bulls. Claro, né, mano? A gente espera enfrentar o Real Madrid, mas um passo de cada vez, sem soberba. Missão dada é missão cumprida? Sim, galera! Ganhamos aqui de 2x1, fizemos o nosso papel. Joelton mais uma vez, mano. Tô falando. Insano demais. Uma partida. Tudo pode acontecer. Não tô nem aí pra visão geral dos caras, mano. Bora tentar fazer o esporte. O melhor time. Agora. Também do mundo. Pra cima! Daqui a pouco, tem emoção pra você ligado aqui na EA Sports ao vivo. Eu sou o Gustavo de Daniel, do meu lado, Caio Ribeiro. Juntos, vamos nessa pra grande decisão. Todo mundo na pegada, todo mundo vicioso, Caiova. A competição termina hoje. É dia de finalmente a gente conhecer o campeão. De ver a equipe que vai erguer a taça. E bom, vai... O time do Real Madrid. Sander. Conseguiu cruzar. Segundo pau, tira daí, gente. Meu Deus, se salva o time do esporte. Casemiro. Real Madrid com ela. Girando. Cebajos. Olha só. Boa! É isso aí, Martinelli. Você joga muito mais que esse espanhol. Joga mais uma. Bruninho. De novo. Lincoln. Toca pelo meio. Joelton volta a jogada. Martinelli. Linda a bola. Olha só. Douglas Augusto jogou pra Joelton. Joelton esperou o Lincoln. Linda jogada. Olha o esporte. Olha o esporte, pai. Vambora, galera. Boa! Vamos! Os espanhóis não conhecem o esporte, então... Prazer. Esporte Clube do Recife. O futuro melhor do mundo. Vambora. O Escocês encontrou ali no meio alguém. Olha as costas. Benzema. Meu Deus. Que interceptação gigantesca. Mas voltou de novo pra eles. De novo, Ricardo Graça. Gigante, mano. O esporte. Meu amigo, que defesa foi essa. Lá o Taro Martínez entrou no lugar de Benzema. Vambora, galera. Driblou o Patrick. Vem o Real Madrid tentando tocar. Robertson contra o Patrick. Gigante o Patrick ganha na dividida. E já tocou. Vambora. Contra-ataque. Carregando o Douglas Augusto. Joga mais uma. Pra Joelton. Joelton dá um tapa. Tentou procurar o Bruninho. E sobrou ainda. Deu certo. Adiantou o Bruninho. Vambora, 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 vambora. Tira daí o Real Madrid. Vem chegando o Real Madrid. Vai querer cruzar. Driblou mais uma. Olha o perigo. Chegando. O time de Madrid. Rodrigo. Boa, Ricardo Graça. Meu amigo. O que defendeu o Ricardo Graça aqui nessa final de Mundial? Vambora. Olha só o perigo lá. O Taro Martínez lá na área. O Belga gingando de um lado pro outro. Conseguiu cruzar. O Taro Martínez. Ricardo Graça mais uma vez. Tira essa bola. Impedido. Tira, Tadeu. Já tava impedido. Boa. Contra-ataque, galera. Olha só. Cada um no seu. Láutaro. Voltou. Láutaro abriu. Patrick contra Hazard. Patrick. Hazard tocou de volta. Joga no meio da área. De novo o Martínez gigante. E é pra espichar e ser campeão esporte, galera. Vamos. Esporte. Campeão mundial de clubes. O maior do Nordeste agora. O maior do Mundo. Chora, cara. Você mereceu, meu amigo. Vamos, esporte. Gigantescos. E vai se aposentar na hora boa, Patrick. Cansado de levantar taças, meu amigo. Quantos ele levantou nessa terceira temporada? Um monte, galera. Mas é merecido. Ele e o esporte acreditaram nesse projeto. E a gente foi recompensado. Já na terceira temporada. Ganhando tudo, galera. É que a taça aí, Patrick. Campeões mundiais. Vamos. Só vai faltar conquistar mais um brasileirão. E isso que vamos buscar no quarto ano. Mas esse reconstruindo praticamente já se encerrou. Ao final desse vídeo, eu mostro se a gente embalou o terceiro brasileirão seguido. Conto com o seu like e o seu apoio. Espero que vocês tenham gostado. Lute pelos seus sonhos. Respeite o Nordeste. Abração. Bom domingo. Até a próxima. E... Tchau. Segue no TikTok, por favor. Com 76 milhões de verba para as transferências. E com um elenco bastante qualificado. Mas sem Patrick, que se aposentou. Fomos para as compras. Já Disson Silva e Adrielson, crias da base do esporte, foram contratados. Jefferson e Raul Lopes somente para compor o elenco. E confirmando ser o melhor elenco do Brasil. Conquistamos mais uma vez o brasileirão. O tricampeonato. O Tetra veio na Copa do Nordeste. Destruímos o Fortaleza. Campeões da Recopa Sul-Americana para cima do São Paulo. Perdemos a Supercopa do Brasil contra o Galo. Eles mereceram. E o Palmeiras virou o nosso freguês na nossa segunda Copa do Brasil. Na Libertadores, esse foi o nosso grupo. Nas oitavas, passamos o carro para cima do Barcelona de Goiáquil. Depois passamos do Valle Sarsfield. E na semifinal destruímos o Racing para na final ganhar do Flamengo e ganhar mais uma vez a Liberta. A artilharia do brasileirão foi do Rony. Mas Joelton, Bruninho e Piazão não fizeram feio. O nosso relatório com mais uma vez Joelton destruindo. E assim foram os jogadores com os maiores overs aqui do esporte. Preparado para buscar mais uma vez o título mundial contra a Juventus da Itália. Decidimos simular e em uma partida equilibrada tomamos o gol aos 90 minutos. O futebol pode ser duro. Mas não importa. A nossa história já estava escrita. A nossa história já estava escrevendo. É só que se mostrava a sua primeira coisa. A nossa história já está esperando. A nossa história já está ficada na quantidade de ração. A nossa história já está ficada... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho